Abertura A minha cruz está comigo preparada para curtir Fim de semana ninguém vai dormir Se contraídos vamos te ir lá no lounge Ferrar para a nova ganda vai pronto a dar o bounce Onde é a festa? Quero saber Saí de casa, estou com o sangue a ferver Metade do povo está quento ou a aquecer Também puderam, já estiveram a beber Entro no carro, ligo a ignição No autorádio uma explosão de sound Não vejo a hora de entrar sem pedir Entro de cara trancada mas saio a sorrir Uma festa com o people Tudo com as mãos no ar Numa roda fecho o copo O meu povo a brindar É dançar com os bimbos A sentir as sexy girls A pausar com os durões Oh my people, baby Entro, beta, tchau, tchau em tapetes vermelhos, canta vibe quando chegamos e entramos primeiro direitos para ouvido, evitando porteiros, seguranças mal dispostos, comportamentos grosseiros lá dentro tocos no ar, tipo gandampin, toma voz, espalha o charme e fala a toda a gente e pelo que vejo isto depois promete, ninguém sai daqui sem par, porque a noite está quente se põe, 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 se põ Hora de pesar e dar um bounce, bounce, onde vai a festa